vai lá jurados 10 10 e 10 Fala galera do nosso canal eu sou o Rocine eu sou o Juninho e galera antes de começar esse vídeo velho você que é novo aí ó vem cá já se inscreve aí sinta-se próximo sinta-se em casa fica no botão vermelho inscrever-se pra gente bater 3 milhões compartilha para todo mundo olha canal novo que eu achei muito da hora velho bora rumo a 3 milhões 3 milhões é isso aí no vosso canal tem dois vídeos por dia às 10 da manhã e às 18 horas então se inscreve e ativa o sininho deixa o like já vai seguindo a gente no instagram Juninho Manelo com dois L's João Rocine 7 e o instagram do vosso canal arroba vosso canal hoje chutes com notas deixa aí você nos comentários a nota que você vai dar pra cada coisa também a gente trouxe jurados mas as vezes a sua nota é diferente a gente vai nos comentários então já começa a comentar bora e aí galera o macaco aqui ó tá julgando os chutes dele bora sou o pablo e não vou dar nota pra ninguém boa aqui hoje fala rapaziada sou a polônia e vou dar nota certa aí justa eu sou o Juninho olha aí galera os jurados já estão posicionados estão atentos e eu vou começar 3 chutes meu depois vai ser 3 do Rocine o primeiro vai ser o seguinte a criatividade de dar um drible e fazer o gol então é o conjunto é mais difícil o Rocine vai estar ali meio que fazendo a sombra pra eu dar um drible nele e a galera gostar ou não tem que ter uma chance vai bora galera vamos lá vamos começar 3,2,1 e vai e aí o drible fiz o gol os jurados estão lá posicionando as notas agora vamos para o segundo tentar melhorar e vai a segunda conseguir fazer outro gol pelo menos as notas não deve ser tão ruim assim agora terceiro vou arriscar tudo vamos lá Rocine ai não minhas notas estão lá vamos lá ver o primeiro desafio depois o Rocine agora vamos ver agora é a hora da verdade jurado minha primeira nota do primeiro chute podem virar Gabriel contato 7 macaco pablo 8 e apolônio 10 meu primeiro chute eu recebi uma nota boa velho o artur que é mestre em matemática 25 então vai agora vamos lá 25 de 30 veste eu tô muito bom segundo gol aquele de esquerda que eu pedalei com a voz jurado opa macaco 8 pablo 9 e apolônio 8 o artur 25 de novo remete a boa agora quero ver o último não fiz gol ao drible que foi bonito jurados 321 e vai lá 2 do macaco 4 do pablo e 4 do apolônio vixi tomé somatório total foi quanto do primeiro desafio 60 pontos muito obrigado jurados obrigado Arthur vamos agora pra torcer contra o Rocine pra eu ganhar pra eu ganhar vou lá galera Julian fez 60 pontos e preciso de melhor eu quero ver vai ai 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 vai tremer a perna cudado pesado terceiro e último agora tem que deitar agora em três dois um valendo vai rocine tá lá deu um drizinho de salão e tirou hein o que que vocês acham deixe as suas notas aí nos comentários também minha média foi minha média foi muito bem no primeiro 60 60 é vamos lá vamos lá meu primeiro chute jurados estão com as notas posicionadas pode mostrar primeiro chute nossa teve um desequilíbrio ali não entendi nada primeiro chute primeiro chute ele pegou mas pedalou ele não pedalou é uma coisa difícil de acontecer eu vou sem pedalar eu dou um 10 pra ele na pedalada que ele deu 2 10 e 7 pela pela jogada pelo desempenho acho que tá bom fica quieto Galvão próximo próximo segundo chute foi o chute que não deu nada né caneta ruim jurados tem que posicionar a nota ali vamos ver todo mundo pronto pode mostrar um 3 eu ganhei um 3 qual é a explicação do Apolônio Galvão Bueiro colocar 3 ah porque a jogada não se desenrolou até o final ali parece que o zagueiro foi lá desarmou então acho que merece um 3 teve interferência do Julinho esse aí é o casa grande mudando a opinião teve interferência do Julinho mais 5 pontos último chute foi aquele drible bonito e tava no cantinho nota 10 6 e 7 entendi o sei mas tudo bem vai o drible foi muito rápido partiu cortou ainda fez o golaço que ele tá aqui né não teve tirando o goleiro né não teve como ele defender aquela qual foi a somatória deles é total então você perde o primeiro desafio Juninho leva vamos para o segundo vamos lá galera segundo desafio agora o rossini vai jogar para mim no alto e eu vou ter que controlar a bola fazer um freestyle dá um chapéuzinho fazer o que eu quiser estar com a perna que eu quiser deixar bem bonito né para os jurados ficarem impressionados e ganhar o segundo desafio 3,2,1 e vai rossini vão lá está impressionado terceira vai conhecer que é possível é Tem que deixar bonito, tem que deixar bonito! No último eu me reperei, agora vamos ver minhas notas que eu estou comigo! Qual vai ser a nossa do Juninho no primeiro engromaiado? Tá, é justo, eu não fiz nada, mas por que três, casa grande? O cara jogou a bola no seu pé, você deixou o pé parado, a bola bateu no seu pé, subiu de novo, você levantou... Esse cara sabe muito de futebol, ele sabe muito de futebol! Tá bom! Segunda tentativa minha, pífia, jurados, qual é a nota? O que é isso, Marcato? É um zero, ele ganhou um zero! 3x1, Pabllo! Você conseguiu dominar, bateu dois balãozinhos ainda, mas... E por que três? Depois a gente tem que ser sincero, você pegar a bola de costas, dominar, virar, é difícil, mas você fez o... Só que não deu! Tá bom! Agora eu quero saber, até agora deu quanto, Arthur? 10 pontos! 10, vixi, perdi essa, hein? Qual foi a nota do último que eu consegui completar inteiro ali, hein? 3, 2, 1 e vai! Poooo! Eu tava escondendo ouro, né? Eu tava escondendo ouro! Pra última! Começou daquele jeito ali, chegou ali na última, que é a decisão mesmo! Minha chuteira nova! Conseguiu uma boa finalização no ângulo! A finalização foi o essencial pra nota! Na verdade essa aqui vai matar um 11, né? Mas como o máximo é 10 aqui, eu vou deixar isso aqui mesmo! Yes! Qual foi a minha nota, Arthur? 30 pontos! Cuidado aqui, ó! 40 pontos no total! Ah, é 40! 40 pontos! O Arthur não sabe fazer matemática, a gente vai trocar o jurado! Agora, Rossini, vai lá! Rossini, faz 90 pontos, Rossini! Faz 90, Rossini! Primeira tentativa do Rossini, vai! Vai lá! Valendo! Ó como ele é bom! Opa! A primeira foi melhor que a minha, eu acho, né? O que você acha? Deixa aí nos comentários, que ele conseguiu chutar! Segunda! Não conseguiu completar! Ficou nervoso! Pode ser agora a decisão! Se fizer mal, agora já era, hein? Vai lá, Rossini! Terceira e última! Essa é decisiva, hein? Essa é decisiva! Dá uma bike! Ih! Ele tá virando! Controle de bola tá bom! Ah! Nossa, velho! Tá tudo aberto! Eu fui muito mal nas duas primeiras, ele foi mais ou menos! Só que na última eu fui bem! E ele só faltou fazer o gol! Agora eu quero ver os jurados! Vamos lá! Meu primeiro chute! Jurados! Vocês estão posicionados! Acharam as notas aí? Opa! Então, beleza! Então, vamos lá! Pode mostrar! Ah, não! Ah, foi bom! Do primeiro! Por quê? Que vocês deram isso pra ele? 15 pontos! Não acho que foi justo! Você ganhou 10 pontos! Você ganhou 10 pontos! Você nem enrelau na bola? É! Ele conseguiu dar uma dominada! Deu uns balãozinhos ali! Controla a bola certinho! E finalizou! Finalizou um pouco pra fora, mas... É o normal deles! O Julinho ganhou 10 pontos! A gente tem que enrelar na bola! Já tá até 15 então, né? Vai lá! Segundo chute! Notas! Pode mostrar! Tô louco, velho! Vocês estão de sacanagem! Por quê? Foi igual a primeira! Então, foi igual a primeira! Mas a finalização foi um pouco melhor! Não foi a mesma! Foi um pouquinho melhor ainda que a primeira, sim! Por quê? Porque controle de bola! Controle de bola! Controle de bola ali! Ele tem que respeitar! Eu não sei se o senhor viu que ele tem que respeitar! Ele tentou encobertar o goleiro ainda por cima! Ele foi ousado, né? Terceiro e último! Foi ousado! Ele tentou encobertar o goleiro! Você também nem conseguiu segurar a bola no segundo chute também! Vai! Terceiro e último chute! Notas! Preparado! Terceiro e último chute! Pode mostrar! Vamos ver! Ué! Eu não entendi! Nem eu! O terceiro foi que ele fez! Shortou o gol! Não fez gol! E pra você, Pabllo? Por que três, né? Essa e a outra mais! O Rossino é de finalizar, cara! Então, isso daí eu achei errado já! Eu finalizo pra fora, não pra dentro do gol! Então, eu achei errado! Então, tá! Vou ser macaco! Vou dar 7 pela... O campo acabou dando uma atrapalhada na finalização dele ali! Concordo! E se eu tiro o rebote errado? Só que por causa do campo! O campo ali na hora que bateu ali, o campo deu aquela atrapalhada de leve! Mas sim! Foi 7, foi bom! Então, beleza! Vamos pro último! Arthur, quantos pontos deu bateu baixo com a ocupadora? 47! Ganhei o segundo! 47 a 40! Vai ser muito mal também! Você nem conseguiu segurar duas bolas! Então, vamos pro último agora! Bom, o Julinho escolheu o último! O terceiro vai ser bola rolada! Que é um forte dele! Então, mano! Eu tenho que sair muito bem pra tentar ganhar esse desafio com nota dele! Beleza? Ele vai rolar ali! Três tentativas pra mim! Três pra ele! Os jurados estão atentos! Estão posicionados! Comenta aí as notas! Não esquece! Vamos começar! Primeira tentativa! Segunda! Terceira e última! Apenas um gol! Vamos ver com os jurados o que eles acharam disso! Vai lá! Pode ir! Preparado aí a nota! Vamos lá então! Os jurados estão preparados! Vamos ver qual foi a nota nos meus três chutes no primeiro! Qual foi a nota? Tem que ser justo hein! Eu quero ver! Seis! O outro deu um monte de número ali! Que nem só que ele fez! Sete! Sete! Seis e sete! Por que? Se ele errou! Mas isso que é o bom dele! A bola passou perto do ângulo né? Passou muito perto do gol! Eu consegui enxergar a intenção dele ali ó! De acertar o ângulo! Tirar do goleiro! Tirar do goleiro ali! Ali era indefensável essa bola! E qual que foi a somatória desses chutes? 20 pontos! Próximo chute! 3, 2, 1! Foi pra fora! Foi bem parecido! Segundo chute! Calma o Casagrande! Vamos lá! Segundo chute! Jurado! Seu casal tá preparada! Pode mostrar! Vamos ver! 6, 7, 7! De novo! 20 pontos! 40 pontos no total! Caraca véi! Vai ser difícil hein! Vai! Agora o último que ele fez o gol no cantinho! 3, 2, 1! Nananana! Nananana! Eu deu um 6 aqui! Por que 10 a Polônia? Ah! Fiz um golaço! Golaço? Eu fiz um golaço! Não tenho que explicar! Não tem palavras! Eu sou fã desses! Qual que golaço que ele fez cara? Pabllo! Por que 6? Porque ele fez o gol! Ele não devia ter feito? Não! O certo dele é isolar! Macaco! Por que 9? Macaco! Por que 9? Ah! Foi uma batida! Bem certeira! Mirou certinho no canto! Tirou do goleiro! Sem palavras! E por que 1 ponto a menos? Por que não foi aquela coisa? Você gostou do óculos macaco? Pode pegar pra você! Juro! É nóis! Quanto foi a somatória de tudo Arthur? 65 pontos! Nossa! Vai! Complicou pra mim hein! Vamo lá! Pra fora a primeira! Nossa! Véi! Vou ter que recuperar a minha vida aqui! Vamo! Certeiro no ângulo! Vamos encerrar bem velho! Tem que encerrar bem agora! Vai! Último! Ai! Nossa velho! Ninguém esperava! Errou! O que que vocês acham? Deixa ai nos resultados! Se eu ganhar eu sou o campeão! Se você não ganhar ele é o campeão! Vamos ver? Meu primeiro chute jurado! Se passando rente atrás! Qual foi a nota? 5! Mais 5! Mais 4! 14 pontos! Quanto falta Arthur pra eu ganhar? Agora o segundo que eu fiz aquele gol no ângulo! Eu quero ver! 3, 2, 1! Vai lá jurado! 2, 10! 10 e 10! Vamo! 54! Vamo! 54! Vamo! Nérzer! 54! Se eu fizer! Nossa! Essa é a minha chance! É aquela de calcanhar! Agora ferrou pra mim! Agora ferrou! Vamo ver aqui que os árbitros... O que que os Diorados vão falar! 1, 2, 3 vai! Quanto que foi? 7 pontos! Faltou quanto? Quanto deu Arthur? Só porque ele agrediu a arbitragem? Quanto deu Arthur? Não sei! Vai ser! Agora aqui ó! Agrediu! Foi querer dar de mala ali! 59! 58 eu acho! Porque ele agrediu a arbitragem! E quanto que deu meu? 58 e isso é 65! Eu ganhei! Para! Desista da vida! Ele tá bravo! Ai! Ai a câmera! Até o Gervais defender! Julinho ficou pistola! Perdeu mesmo! Ele foi bem no desafio! Mas deixou desejar! Quem conhece Julinho sabe que ele faria muito melhor que isso! E os árbitros esperavam... Os árbitros não! Os juízes esperavam muito mais do Julinho! Eu tô mentindo! Não! Ele deixou desejar? Não! Quis pagar de mala ali no final ali! Acabou errando! E arrebentou ainda tudo da nota! Só que ele errou! Se ele acerta ali o último gol... Deve um 10 pra ele! Era um 10? Ele errou! Então é 5! Ele errou! Ele podia ter ganhado! Errou o gol! Já era! Falou! Eu ganhei! Vai ter revanche? Não sei! Comenta aí! Falou! Comenta aí!